Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Filipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova Pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer Filipe respondeu Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazer sentar as pessoas Havia ali muita relva no lugar e eles se sentaram aproximadamente cinco mil homens Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes Quando todos ficaram satisfeitos Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Recolheram os pedaços e encheram doze cestos Com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido Vendo o sinal que Jesus tinha realizado Aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta Aquele que deve vir ao mundo Mas quando notou que estavam querendo levá-lo Para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte Caríssimo irmão, caríssima irmã É bom celebrar o domingo É uma alegria ir à igreja para participar da Santa Missa É uma graça especial para todos nós Percebermos que a multiplicação de pães Feita verdadeiramente por Jesus Era um presságio, um anúncio Uma profecia, digamos Da realidade da Eucaristia Por isso é magnífico poder ir à igreja E perceber que ali sobre o altar Jesus continua a se multiplicar O pão que é ali apresentado Consagrado pelo bispo ou pelo sacerdote Torna-se pão da vida E quem comunga Comunga o corpo de Cristo Não comunga apenas uma lembrança Não faz apenas uma recordação da ceia Mas experimenta essa verdadeira Perene multiplicação de pães Que vai se repetindo pelos séculos afora Até a volta do Senhor Que o Senhor mesmo com a sua graça Nos faça entender essas realidades E assim possamos acorrer à mesa da Eucaristia Como fazemos neste domingo Mas muitas e muitas vezes em nossa vida Palavra de vida eterna O Senhor mesmo com a sua graça